Música Muito bom dia! Muito bom dia a todos aí em casa e hoje a receita que vamos preparar foi mesmo um pedido de uma das nossas telespectadoras. Devendo o recheio para empadinhas e para rissóis que aqui fizemos na passada sexta-feira, uma telespectadora, a Paula Costa, pediu-nos hoje que preparássemos uma massa muito simples e muito fácil para rissóis. Depois vai ser isso que vamos preparar. Vamos tomar nota então dos ingredientes para fazer esta massa para rissóis. E para fazer a massa para rissóis, uma massa muito, muito simples, precisamos de 500 ml de água, meio litro de água, precisamos também de uma pitadinha de sal, uma casca de limão, duas colheres de sopa de manteiga e 430 gramas de farinha de trigo sem fermento. E é tudo! Vamos então passar à receita propriamente dita. Eu vou começar por ligar aqui o fogão. Vamos colocar a água. Já coloquei o meio litro de água no tacho. Vamos-lhe juntar as duas colherinhas de sopa de manteiga. Vamos juntar também a pitadinha de sal e a casquinha de limão. A farinha de trigo. É uma farinha sem fermento, como eu disse nos ingredientes, e já foi previamente peneirada. É importante também peneirarmos a farinha. Eu penso, tanto a Paula Costa, que nos pediu a receita, como os nossos telespectadores também, que nos estiverem a acompanhar e que a queiram replicar em casa, que esta receita é uma receita que calha sempre bem, funciona sempre bem. Portanto, mesmo que seja iniciado na cozinha, que não esteja habituado a fazer rissois, vai ver que com esta receita não tem dificuldade nenhuma. Os ingredientes são simples, são fáceis, são rápidos também. Colocar na panela água, meio litro de água, duas colheres de sopa de manteiga, pitadinha de sal e uma casquinha de limão. Vamos deixar a água fervilhar, a manteiga derreter, e quando isso acontecer, vamos colocar a farinha toda de uma vez no tacho. O que vai acontecer com esta massa de rissois, que vamos obter, é que é uma massa que mesmo a estender, não vamos precisar de colocar farinha, nem no rolo, nem no balcão, porque ela não agarra. É uma massa que é infalível e que corre sempre bem. Portanto, vamos só deixar então agora que a manteiga derreta, que a água comece a fervilhar, e quando isso acontecer, vamos tirar o tacho do lume e colocamos a farinha toda de uma vez. Vamos só deixar então que a água chegue ao ponto que nós pretendemos. Vamos aguardar um bocadinho. E para esta receita, depois, quando tivermos a massa pronta, claro que podemos rechear os nossos rissois, não só com o recheio de legumes que aqui preparamos na passada sexta-feira. Pode consultar a receita, se quiser e se quiser fazer os seus rissois, com legumes no nosso site, em rtp.pt.braca. Ou então pode fazer outros recheios de carne, de atum, de frango, de camarão, o que gostar mais. Continuamos aqui com a água ao lume. É importante, quando colocamos a farinha, que a manteiga esteja na totalidade derretida. Portanto, se for necessário, até com a colher de pau, damos um jeitinho para que a manteiga fique realmente toda bem derretida. Muitas das vezes, em vez de colocarmos um pedaço de grande manteiga, é colocar a manteiga já cortada em pedacinhos pequenos. Aqui colocamos as duas colheres de sopa em pedaços mais pequenos, também para que derretam mais rapidamente. A água já está quase, quase, quase. Vamos só esperar que fervilhe. E vai ver que com esta massa não vai ter dificuldade nenhuma. Se seguir os passos que nós aqui recomendamos, a massa vai-lhe calhar bem. Ainda tem outra coisa, é que realmente, depois é uma massa muito, muito fácil para ser estendida. Já temos a manteiga quase derretida na totalidade. Como dá para ver, exatamente, a câmera está-nos a mostrar o tacho. Portanto, já se já não temos pedacinhos de manteiga, só temos ali um que já está quase desfeito. E vamos então aguardar agora que a água fervilhe, para colocarmos a farinha toda de uma vez. E já deve estar quase, 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 visto que a manteiga já está derretida. Portanto, vamos só aguardar que comece a fazer as tais bolinhas. Já estamos ali a perceber que isso vai começar a acontecer. Para retirarmos então do lume e de uma vez colocarmos a farinha no tacho. Isto poderia ser feito diretamente no lume, mas para nos facilitar, eu costumo retirar o tacho, colocar a farinha e depois voltar então a levar o tacho ao lume. Já estamos a ver que a água já está então a fervilhar. Estão a ver, acho que se consegue ver em casa, que estamos a mostrar a imagem. A água já ferve. Vamos então retirá-la do lume e colocar a farinha toda de uma vez. Farinha brevemente peneirada, farinha sem fermento. E o que vamos fazer agora é mexer energicamente a farinha. Portanto, adicioná-la à água, à gordura, à manteiga. E eu estava tão distraída que a nossa farinha cozinhasse que não retirei a casquinha de limão, mas vou fazê-lo agora, que já encontrei ali. E vamos retirá-la. Isto era algo que deveríamos ter feito antes. Portanto, retirar a casquinha de limão para que depois a casca não esteja na nossa massa dos rissóis. Portanto, mal a água fervilhe, retiramos a casquinha de limão e então aí colocamos a farinha. Como veem, a massa já se misturou na água. Agora vamos levar de novo ao lume. Vou ligar de novo o fogão. E o que vamos fazer é deixar agora a massa secar um pouco sobre o lume. Vamos deixá-la secar. Ainda tem mais um pedacinho de limão aqui. E já está. O que vai acontecer no fundo do nosso tacho vai começar a ganhar uma capazinha, uma crostazinha. Vamos deixar a massa alguns segundos e depois a partir daí vamos retirá-la do lume. Coisa que eu vou fazer agora. Vamos retirá-la do lume e de preferência colocá-la sobre o balcão da nossa cozinha. Deixá-la arrefecer um pouco até para que não nos queimemos ao amassar e depois a partir daí vamos trabalhar a massa um bocadinho com as mãos. Eu vou tentar fazê-lo já, ela está muito quente, mas o ideal na sua cozinha é deixá-la um bocadinho arrefecer e depois então trabalhá-la um pouco com as mãos. O objetivo aqui também é ativarmos o glúten que a farinha contém e vamos ficar com uma massa muito, muito moldável, uma massa que vai ser muito fácil de trabalhar e como vêem mesmo ao amassar ela não se cola à mesa, não se cola às mãos e não se vai colar também ao rolo da massa. É uma massa extremamente simples de trabalhar, é a massa que eu sempre vi fazer lá em casa e que sempre correu bem. Faça isto com a massa mais fria, não com ela assim a ferver e a sair do lume como acontece agora. Depois, a partir daí, o que devemos fazer é fazer uma bola, deixar a massa descansar um pouco, de preferência embrulhada em película aderente e depois a partir daí então vamos trabalhá-la. Eu costumo retirar pequenas porções de massa com a ajuda do rolo estender essas porções e como vê a massa não se agarra não se agarra à mesa não se agarra ao rolo de preferência vamos estendê-la bem fininha teremos aqui uns rissóis bem saborosos e depois eu tenho aqui um pedacinho de recheio neste caso o recheio de legumes que aqui preparamos outro dia voltei a fazê-lo temos um pedacinho de recheio e vamos colocar o recheio no centro da massa uma pequena porção e vamos cortar os nossos rissóis maiores ou mais pequeninos de acordo com o nosso gosto pessoal com aquilo para que se destinem com certeza se for para uma festa ficam mais bonitos pequeninos eu vou tirar isto da frente vamos voltar a estender a massa como vêem sempre a massa bastante moldável não se cola não se cola à mesa não se cola ao rolo sempre muito fácil de trabalhar vamos continuar a colocar mais uma pequena porção de recheio o recheio poderá ser o recheio que pretender que mais gostar vamos fechar de novo e vamos cortar então com a ajuda do copo podemos passar se quiser podemos passar com uma carretilha fazer uns desenhinhos podemos cortar com um corta massas seguidamente passamos os nossos rissóis por ovo e por pão ralado eu vou reservar aqui a massa para mais tarde continuar a fazer o resto dos nossos rissóis vamos passar então por ovo e pão ralado e poderemos ou fritá-los ou então fazê-los no forno se os colocarem no forno coloquem-los numa folha de papel vegetal e antes de os levarem ao forno o forno bem quente antes de os levarem ao forno tenham o cuidado de preferência até agora há uns borrifadores de azeite há um azeite em spray colocar um bocadinho de azeite em cima dos rissóis antes de os levar ao forno aí eles vão ficar com um ar que parece que foram fritos vou colocar já estes dois no forno para entretanto também chamar a Sónia e o Jorge para os virem provar e para podermos mostrar os que já preparamos ele prova previamente nós eu e a Sónia vós um dia desses provais eles eles provam Jorge vamos tirar então os que eu já coloquei no frigorífico é muito rápido este forno sabes que esta massa como viste é muito muito simples de fazer não agarra corre sempre bem tem essa vantagem não é este este ainda não está não convém estes estão quase prontos estes já estão olha e vamos colocá-los então aqui para os mostrar já colocaste aí já coloquei aqui alguns agora vamos só colocar vamos acrescentar vamos acrescentar e vamos obrigada Jorge vamos colocar um pedacinho de salsa só para só para dar uma corzinha está tudo a ver hoje no programa é bonito estamos sempre a pensar em ti Jorge a nossa Sílvia preferiu o amarelo qualquer dia fazemos uma entrevista à Sílvia sobre o amarelo mas não é hoje a Sílvia é a nossa colega operadora de câmera olha um pedacinho de salsa neste caso temos uns de legumes que eu já tinha colocado no forno e temos ali eu geralmente quando faço os de camarão faço sempre cortados rendelhadinhos assim depois sei identificar bem o que aqui tenho a casquinha de limão é um passo importante também na massa dos ricos colocarmos a casquinha de limão e não nos esquecermos de atirarmos antes de colocar a farinha porque será mais fácil depois para retirar do que fazer o que eu fiz recordem esta casa de limão rtp.pt barra praca é aí que pode acompanhar a receita na íntegra com a velocidade que quiseres sempre sabemos que há gente que gosta de puxar atrás para se aperceber exatamente das quantidades do modo como tu fizeste e aqui é uma ótima oportunidade para conseguir fazer o